Olá, minha amiga! Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo, especialista na costura criativa. E hoje nós vamos aprender uma técnica super bacana, que tá super em alta agora também, né? Que é o plástico cristal. Então, eu trouxe essa peça aqui, olha, toda trabalhada no cristal, minha amiga, e com lampejolas. Olha que legal! Muito bacana essa técnica, dá pra você aplicar em várias peças e é muito fácil de fazer, tá? Ela tem essas partes aqui pra você colocar caderno, aqui também, tem zíper, zíper aqui, repartições, enfim, tá incrível essa pasta organizadora. Quer aprender? Então, já vai deixando um like aqui pra mim, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa comentário, me segue nas minhas redes sociais, arroba Debbie Colombo, enfim, amiga. E bora lá, vem costurar comigo, vem! Muito bem, cá estou na minha máquina e bora lá pro passo a passo, né? Vamos fazer essa maravilha aqui, bem rapidão, super fácil. Vou deixar as medidas logo abaixo, aqui na descrição do vídeo, tá certo? Tudo discriminadinho, o que você vai precisar, tá bom? E eu já adiantei o meu lado, já cortei tudo meu, tá certo? Então, vamos lá. As lantejolinhas, ó, você encontra lá na Sintético São Luís, a minha já tá acabando, mas é, vem cheinha, tá? Ela vem com tubete assim, cheinha. Então, você vai encontrar as lantejolinhas lá no Sintético São Luís, o plástico cristal, zíper, cursor, tudo você encontra lá, tá bom? E você tem cupom de desconto que é DEB, beleza? Então, bora lá pro passo a passo? E o viés que eu tô usando é Cinderela, minha amiga, é o melhor viés que eu utilizei até agora, super recomendo, tá? Eu vou utilizar o viés xadrezinho lá da Cinderela, combinado? Então, bora lá? Bom, vamos começar com o zíper. O zíper tem aí as medidas todas que você precisa, tá? Vou precisar de 1,45m pra dar toda a volta e vou destacar, tá? Destaquei, ó, esse aqui eu vou utilizar para fazer toda a volta e essa metade aqui, a outra metade, eu vou cortar pra gente fazer as outras medidas que tem aí na descrição, tá? Então, ó, uma aqui é de, deixa eu ver aqui, a medida, essa, todas as medidas estão aí, tá, amiga? Toda anotadinha pra você. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui, ó, e vou unir, tá? Vou economizar bastante utilizando esse zíper aqui, ó. Vou, já cortei um aqui e vou cortar o outro aqui também. Aqui, ó, tá? Então, eu vou aproveitar esse zíper que eu separei, tá? É só você passar o cursor aqui que eles vão se unir novamente, tá? Vou assim, ó. Então, já cortei, vamos precisar do cursor. Então, é só você vir com o cursor aqui, ó, e juntar essa partinha que a gente separou, tá bom? Aqui no canal tem ensinando como colocar cursor, tá bom? E unir. Só que ele fica, ele dá essa torcidinha aqui, ó, mas não tem problema, tá? Dá pra usar tranquilamente. Então, ó, dá pra você utilizar o zíper todinho, tá bom? Então, fica a dica aí, o pulo do gato pra você. Aí, eu venho aqui com esse aqui também. Então, o zíper aqui já estão separadinhos, tudo bonitinho. Vou colocar esse aqui por último. Muito bem. Então, fizemos o pequeno, né? Nós vamos fazer o mesmo processo, só que nós vamos acrescentar mais uma camadinha de plástico. Então, esse pequeno é só isso. Então, vamos reservar. Agora, nós vamos fazer o bolso maior, que é esse aqui. Que ele vai ter aqui pra colocar um caderno. E também vai ter mais essa divisão aqui, tá? Então, nós vamos pegar. Então, vamos começar. Vamos pegar duas partes de plástico. Uma vai ser a de 29 por 17 e a de 29 por 15, tá? Esse vai ser o bolso de zíper maior. Vamos pegar o zíper e vamos fazer a mesma coisa que o pequeno, tá? Nós vamos fazer uma canaletinha aqui. Colocar o viés. Aqui, ó. Deixa eu pôr aqui, ó. Certo? Pra gente aplicar o plástico. Então, eu venho aqui e vou fazer a costurinha bem na beiradinha. Mesmo processo. Só vai mudar que nós vamos colocar uma outra parte do zíper aqui, tá? Mas o viés é o mesmo processo, tá bom? Vamos lá. Então, ó. Fiz a canaletinha, né? Vou dobrar ela no meio e vou pôr o plástico menor aqui, tá? O de 15 centímetros. Então, o de 15 a gente coloca dentro da canaletinha aqui, ó. Desse jeito. Deixa eu colocar pra cá. Vai igual. Ó. Venho e coloco. Até aqui é igual ao menor, né? Tá. Então, eu vou agora na máquina e vou fazendo a costurinha. Ó, até aqui, tranquilo, né? Feito isso, agora eu vou pegar o outro plástico maior. Eu vou sobrepor o menor aqui, ó. Vou juntar os dois. Nivelando o zíper com a parte do plástico. Vou vir com o viés e vou, ó, dobrar ao meio e colocar aqui, ó. Tá? Pra gente não se perder, não se endogar, o que que eu vou fazer? Eu vou colocando e vou pôr uns clipes aqui, tá? Vou unir nas pontinhas, ó. E o zíper. Cuidado com o cursor, pra ele não te atrapalhar. E vou pôr uns clipes. Ó. Então, o que que eu tô fazendo? Eu tô fazendo o bolso de zíper e já uma parte, né? Pra gente colocar um caderno aqui. Então, a gente vai ter dois bolsos em um. Tá bom? Então, venho aqui, ó. Põe uns clipes. E vou fazer uma costura. Ver se tá todo mundo certinho aqui. Tá? E vou aqui, vou fazer uma costura, ó. Pronto. Ó. Então, eu tenho um bolso. Aquele bolso aqui, assim. E o bolso de zíper aqui. Tá? Então, temos dois bolsinhos em um. Então, temos já o bolso maior e o bolso menor. O outro bolsinho, você simplesmente só vai colocar o viés, ó. Igual eu coloquei aqui, tá? O bolso de 20 por 11, ó. Você só vai por um viésinho e mais nada. Então, nossos bolsos já estão prontos. Aqui, ó. Aqui, ó. E agora nós vamos reservar por um instante, tá? O maior. E vamos aplicar esses dois aqui nessa parte do plástico que a medida é 29. Vou passar pra você. 29 por 19, tá? Você vai pegar essa parte e vai posicionar os seus bolsinhos aí, ó. Um aqui deste lado e o outro deste lado. Deixa eu refilar aqui, porque tem coisa pra caramba aqui, né? Tá? Então, vamos posicionar os nossos bolsinhos aqui, ó. Deixa eu refilar. Então, ó. Um eu vou colocar aqui, bem retinho, e o outro aqui, ó. Tá? Vou fazer o quê? Vou fazer uma costurinha aqui e aqui, certo? Vamos lá. Certo? Venho aqui, dou uma refilada. E aqui, ó. Nessa parte, aqui, ó. Eu vou colocar o viés. Tá? Eu venho aqui e vou fazer um acabamento de viés. Ó, certo? Limpa aí seu trabalho direitinho. Então, o que que nós temos aqui? Mais um bolso, né? Aqui, nós temos três bolsos, ó. Nós temos o bolso daqui, o bolso menor. Ó, nós temos esse bolso menor. Temos o bolsinho de zíper. Né? Aqui. E vamos ter esse bolso aqui, ó. Então, aqui temos três bolsinhos. Aqui, ó. Eu vou fazer uma costurinha no meinho, pra fazer divisórios, ó. Então, aqui eu virou dois bolsinhos, na verdade. Né? Tá? Deixa eu costurar aqui. Então, temos dois bolsinhos aqui. E mais um bolsinho de zíper. E vai ter esse bolsinho aqui. Agora, eu vou reservar e vou pegar as partes principais da nossa pasta. Uma parte, eu cortei exatamente do tamanho das medidas que eu falei lá. E arredondei aqui, ó, no raio de cinco centímetros, tá? Nas quatro pontas, ó. Não sei se você consegue perceber. Eu arredondei, tá? Então, você vai pegar a medida que eu passei, se não me engano, em 44 por 29. E arredondei as quatro pontas, tá bom? Vou pegar a outra parte e vou deixar maior, ó. Eu não vou arredondar nem nada. Eu vou cortar um pouquinho maior, que é o tamanho exato. E vou fazer uma costura toda a volta, unindo essas duas partes. E vou deixar uma aberturinha aqui, ó, pra mim poder colocar os glitters, as lantejoulas, tá? Então, ó, perceba que o meu plástico, um está do tamanho exato, arredondado, e o outro não. O outro tá cortado, ó, um pouco maior, justamente pra gente poder fazer essa costura tranquila, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui, vou deixar essa aberturinha só pra mim colocar o glitter, tá bom? Então, bora lá. Bem na beijadinha, tá certo? Ó, costurei toda a volta, bem na beijadinha, e deixei aqui aberto pra gente colocar os glitters, as lantejoulas. Nossa, tô com glitter na cabeça, gente. Tá? Feito isso, agora eu venho e vou refilar, vou deixar do tamanho exato esse plástico de baixo que eu cortei maior, ó. Prontinho, ó. Ó, ficou certinho agora, tá vendo? Entendeu? E aqui a aberturinha, o que que eu vou fazer? Vou tacar a lantejoula aqui, pra deixar bem rico, bem bonito. Deixa eu só ver se tá todo mundo bem costuradinho, pra não vazar minha lantejoula aqui, tá vendo? Não tá. Então, eu venho aqui e vou dar uma misturada. Certo? Então, ó, agora eu venho, é só limpar aqui, e vou pôr lantejoula. Aí, ó, a quantidade de lantejoula vai ficar a seu critério, tá, minha língua? Então, ó, eu vou pôr bem pouquinho, porque é um pouquinho só que eu tenho, mas já dá uma graça, tá? Não precisa ser muita coisa, não. Como eu disse, essa lantejoula você encontra lá na Sintético São Luís, tá bom? Usa meu cupom que é DEB, ok? Ó, vou colocar. Ok. E aqui eu vou espalhar bem, ó, e vou fechar a aberturinha. Ó, então, já temos lantejoulas aqui dentro do nosso, ó, aí você espalha bem, tá? Pra ela espalhar bem, fica bem bonitona, tá? Ó, certo? Então, até aqui, beleza. O que nós vamos fazer agora? Vamos pegar os nossos bolsinhos e vamos aplicar aqui. Deixa eu só refilar essa parte. E vamos aplicar. Vamos colocar um de um lado e o outro do outro lado. Ó, vem aqui. E aqui, ó. Tá? Alinho bem, deixa todo mundo bem certinho. E vou costurar nas laterais, tá? Deixa eu só fazer bem bonitinho aqui, pra não ficar torto. Ó, vê se não tá ninguém torto, tá bom, gente? Presta bem atenção nessa hora. Ó. Certo? Aqui você vê também se tá tudo certo. E você vai costurar nas beiradinhas, bem rentezinha, tá bom? Vamos lá? Ó, costurei, refilei. Vou fazer o mesmo com o bolso maior. Ó, vem aqui. Alinho. E vou costurar nas laterais, tá bom? Tá? Prontinho, ó. Então, temos um bolso aqui. O bolso de zíper aqui. Um bolso de zíper aqui. Dois bolsinhos menores aqui. Mais esse bolso aqui. Olha quantas divisórias, né? Ó. E vai ficar linda. Ó. Chique, né? Agora sim, nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar o zíper. O zíper toda a volta. Ah. Vamos lá. Você vai começar a achar o meio aqui dela. Vou pegar uns clipes. E vou alinhar aqui esse zíper, ó. Com a cremaleira para cima. Vou achar o meio aqui. Vou deixar uns três dedinhos de um lado. E vou colocar clips toda a volta. Tá? Coloca clips pra gente ver se vai ficar certinho. Antes de costurar, tá bom? Então, vamos lá. Muito bem, ó. Fiz isso. Aqui onde tá a marcação do pique. É onde vai ficar a junção do zíper. Então, eu vou começar a costurar daqui, ó. Aonde tá o viés. Tá vendo? Começou o bolsinho aqui. Então, eu vou começar a costurar aqui, onde começou o bolsinho. E vou costurar toda a volta. Até chegar aqui nesse outro viés aqui. Nesse outro bolsinho. Tá bom? E vou deixar essas partes aqui soltas pra gente poder colocar o cursor depois. Tá bom? Então, vamos lá. Prontinho, ó. Então, eu deixei aqui, ó. Soltinho pra gente poder colocar o cursor depois, tá? Agora, feito isso, nós vamos colocar o viés para o acabamento, tá? Ó. Venho aqui. E vou fazer o seguinte. Vou costurar com ele abertinho assim e bem na beiradinha, tá? Vou colocar aqui, ó. Bem na beiradinha. Abertinho desse lado, aliás, ó. Ó. Você vai abrir aqui o viés e vai costurar bem na beiradinha, tá? Começando daqui, ó. Do piquezinho. Dobra uma partezinha, um centímetro. E vamos costurar toda a volta. Beleza? Ó, chegando aqui, eu vou passar uns dois centímetros da onde eu me iniciei e vou finalizar a minha costura. Certo, ó. Ó. Certo? Então, fiz isso toda a volta. Agora, é bem simples. Nós vamos jogar todo mundo pra frente, sem esticar ninguém, tá? Todo mundo, é... acomodado. Ó, vou trazendo todo mundo pra cá. E vou rebater a costura. Muito bem, olha. Que tranquilão que foi colocar esse viés, né? Muito tranquilo. Agora, pra finalizar, é só colocar o cursor. E é bem tranquilo também. Vou vir aqui, ó. Ó, venho aqui, uno as pontinhas. E aplico o cursor, e coloco o cursor. Tem vídeos aqui no canal ensinando como colocar três maneiras diferentes, tá? Ó, venho, fecho. Deixo bem certinho na hora de passar o cursor, pra não passar torto, ó. E pronto, tá? Agora, aqui, o acabamento, eu faço com o viés também. Eu venho aqui, pego um pedacinho de viés. Aqui, ó. Deixa eu acertar a ponta. Pego um pedacinho de viés. E faço isso aqui, ó. Venho, coloco aqui dentro, dobro as laterais. Deixa eu só fazer assim. Ó, venho aqui. Dobro a lateral. Dobro a outra. E dobro aqui, ó. Tá? Assim, ó. Tá vendo? E faço uma costura. Prontinho, ó. Colocado o acabamento. E voilá, meu amor. Tá pronta a nossa pasta. Mega transada. Mega fashion. Mega linda. Deixa eu só tirar as linhas, ó. Limpa seu trabalho. Tira as linhas penduradas. E, olha isso. Que espetáculo de pastinha. Com zíper, repartições. Bem cheia de glitter. Olha essa vermelha. Que lindas as nossas pastinhas, né? E é isso, meu amor. Espero que você tenha gostado. Deixa um joinha aqui pra mim. Se inscreva. Deixa comentários. E me siga lá nas minhas redes sociais. Lá no meu Instagram. Arroba Debbie Colombo. Tá bom? Ah, e eu quero lembrar você também. Que eu tenho um clube de assinatura. Onde tem muitas coisas legais lá. E passo a passo. Peças exclusivas. Onde você não encontra aqui na internet. Combinado? Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.